Música 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 Você está em um lugar? 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 Mas eu quero dizer então. Normal. Acho que é um lugar que você quer dizer. Não tá direito, mas você quer dizer. Você quer dizer assim, te dizer que você quer dizer? Não estou aqui, meu amigo. Eu não sou? Eu sou um lugar, senhor. Isha,對了? Para saber mais? Eu estou aqui para o senhor. Não sei se eu. Bairou vou para o senhor. Aqui você está fazendo uma presidência sobre o senhor? Quem não é o senhor? Então, você está no arragar e ir? Eu vou para o senhor. Mas você vai para o senhor? Decorando o senhor? Eu vou fazer a companhia. Estou indo para o hostel. Estou aqui? Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui.